A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei com o gesto Pera aí que eu não posso aparecer Que a minha vida é só com os dois Eu disse que há, pera aí A minha vida é só com os dois Já o digo Vou andar de gente boa Vou andar de gente boa Vou começar a cantar Vou começar a cantar para aqueles que não me conhecem E eu vou-me apresentar, e eu me vou apresentar Neste bonito terreiro, uns conhecem na rocha Outras cobras do Alteiro E eu vou apresentar, e eu vou apresentar E boa tarde meus senhores E boa tarde, meus senhores, no bairro do céu azul No bairro do céu azul E o bom nome é José Esteves, de São Pedro E se des os tipos morreiros Pois eu vim aqui à festa Sem des os tipos morreiros E eu fui aqui convidado Para animar os botoqueiros E eu fui aqui convidado Para animar os botoqueiros E eu sou do coração E eu sei que és meu amigo Canta lá e a desgarrada Não tenho a goleita comigo Agora traz, é Puxa aí, meu Deus Vais tu de cantar o fado Vais tu de cantar o fado É que recopre deitado Não é que eu tenho pensado Deixem-me no bar Olhem-me no esquerdo Não pedes o meu caminho Não pedes o meu caminho Eu só tenho pé, não tomas O tempo já está carinho E quem empresta não melhora Já dizia o meu amor Quem empresta não melhora Mas quando canto ainda canto E ao pé das vozes agora Mas quando canto ainda canto E ao pé das vozes agora E aí se estás a ver Somos cantadores das ruas Este homem é cantador Cantei uma das ruas Este homem é cantador Cantei uma das ruas E aí se ele não quer cantar Pois ele não quer cantar E isto assim não está bem E isto assim não está bem Temos aqui este amigo E ele canta também Cantei uma das ruas Cantei uma das ruas E aí estou a falar Não sei se estas a ver Eu estou a chegar nos cabidores A gente dura de carara A gente dura de carara A gente canta de carara A genteICKER persever de, mas estou a chegar ao top E aí, se eu canto o cala-roque, e eu te canto a fama E aí, se eu canto o cala-roque, e eu te canto a fama Mas olha aqui o caralho, o caralho canta a banha Mas olha aqui o caralho, olha aqui o caralho canta a banha Não digas nada a ninguém, guarda tuas senhoras Não digas nada a ninguém, guarda tuas senhoras Não sejas mal educado, que há crianças e senhoras Não sejas mal educado, que há crianças e senhoras Há crianças e senhoras, nós estamos em Portugal Há crianças e senhoras, nós estamos em Portugal Mas mais eu te digo, não pode levar a mal Mas mais eu te digo, não pode levar a mal Vinho aqui de duas rodas, com vinho está a ser muito agradável Nas bordas estão sempre fora de moda Eu gosto assim visto, meto o carro para a garagem Ai eu gosto assim visto, meto o carro na garagem Mas eu dou-lhe o amor, por ter-lhe esta coragem Mas olha, dou-lhe o amor, por ter-lhe esta coragem Pela minha coragem, pedi demais hoje de tarde E agora vou ter que passar cá a noite, com esta boa vontade E agora vou ter que passar cá a noite, com esta boa vontade Eu vou ter que passar cá a noite, com esta boa vontade Se eu puder me ver, com esta boa vontade Eu vou ter que passar-lhe de porta E eu vou ter que passar – é só de dormir nós é bem Devias lá – Cancão não não é bem Eu vou ter que passar – ou não é bem Eu vou ter que passar – não behaviors Com esta boa vontade Da baixa – acabe fica – não é bem Você vê cara – vai ver Sou caminista, ando de caminhão, mas eu tenho a visão, e eu ando de caminhão, olhando essa arma a cabeça, ela é nascido com a estação, ela é a vida que não sabe, ela é nascido com a estação, ela é nascido com a estação. E eu não peço nada, eu não peço nada, eu não peço nada, com saltos de cangoruns, com saltos de cangoruns, olhem eu sou do rechão, mas vais e olha que és tu, mas eu sou do rechão, mas vais e olha que és tu, mas vais e olha que és tu, isto até te ganaste, e eu até estou bebendo com aquilo que me pagaste, olha que eu, até eu estou bebendo com aquilo que me pagaste. hãi, com uh mái, com uh mái, com satu peito, com sourds então rapida. O que é isso? Vem o meu, e vem-nos afirmar, e dizer, com muita boa discurso. Calma aí, alto. Mas teves olha lá, ai aos teves olha lá, já me meteste com o sorinho, mas até podias pagar, porque eu sou o teu namor, mas até podias pagar, porque eu sou o teu namor. Estou me saído no frio, e neste sítio há grama, eu tenho pedido-me. Neste sítio há grama, pode comer à vontade, comigo não tem problema. Ainda trago consigo eu, a gente lá vê o céu, era o que eu estava a dizer, digo isto mais além. Era o que eu estava a dizer, digo isto, digo além. Eu, para ter uns cinco anos, fui com Deus alguém. Eu, para ter uns cinco anos, eu fui com Deus alguém. Não rica na banheira, eu canto na briga da igreja. Não rica na banheira, eu santo na briga da igreja. O que eu venho já havia mais, onde tens tua carteira. O que eu venho já havia mais, onde tens tua carteira. Eu canto na brincadeira, e mentei sair daqui. E eu venho já havia mais, também de fundo. A mim não me vais f*** não, que eu não sou como tu, a mim não me vais f*** não, que eu não sou como tu, eu gosto muito de mulher e tu gostas de levar no cu, eu gosto muito de mulher e tu gostas de levar no cu. E olha para o meu comprimento, e olha para o meu comprimento, e eu hoje te vou meter, e eu vou resolver o cu. Olha que eu não sou o juvento, olha que eu não sou o juvento, olha que eu sou o montalas, olha que eu sou do alpego. Olha que eu sou o montalas, olha que eu sou o montalas, olha que eu não sou o pareleiro, olha que eu não sou o pareleiro, e eu ando em bastona, e eu gosto muito daquilo, e agora não vou dizer o nome que parece mal. O meu comprimento, e eu ando em bastona, e eu ando em bastona, e eu ando em bastona, e eu ando em bastona. Uma coxa É pra cima do castelo branco E tem uma grande coxa Tu também vais a ter reino A pau para o cubo doxa Tu também vais a ter reino A pau para o cubo doxa Tu vai beijar o coxa Para mim é uma alegria Se tu fores beijar o coxa Para mim é uma alegria Tu estás armado em grande Direito da Casa Pia Tu estás armado em grande Direito da Casa Pia Tu é o direito da Casa Pia E isto não era severa Ireste-me da Casa Pia E isto foi tão severa Pois e eu estava cá fora Pois e eu estava à tua espera Ei, pois e eu estava cá fora Ei, eu estava à tua espera Pois e o pai não, traiara Vou te entender como é Pois e o pai não 사�ra tartare Vamos te dizer como é Eu te fui encantado Me estava a puer na juice Ai, como eu te encontrei Estava-o é né, meu José Estava com Emmanuel e José, e isto eu não esperava. Eu estava com Emmanuel e José, e eu isto eu não esperava. E ele estava a dizer para mim, que este mundo vai ser uma namada. E ele estava a dizer para mim, que este mundo vai ser uma namada. Isto a mim não me diz nada, como tudo a escolher. Isto a mim não me diz nada, como tudo a escolher. Deixando ao outro lado, vamos falar de mulher. Deixando ao outro lado, vamos falar de mulher. Vamos falar de mulher, a concertina dá o som. Vamos falar de mulher, a concertina dá o som. Ai, tu falar de mulher, ai, para mim é tão bom. Ai, tu falar de mulher, ai, para mim é tão bom. Eu vou te dar o meu dom, pela boca ao banheiro. E dois vezes é de garrafa, você é dozeiro. E dois vezes é de garrafa, você é dozeiro. E já aqui é cantador, quer que me vá responder. E onde é que estava sentido, antes de ter o quadro a ser. E agora é meu grande amigo, e aqui me vais responder. E eu te vou responder, e eu te vou responder. E agora vou te dizer, e digo que é assim. E eu não sou o teu amigo, mas não sou o seu afim. Olha que puxar na gaita, já está quase a chegar ao fim. Pois tu não me respondeste, até a outra madrugada. Pois tu não me respondeste, até a outra desusada. E eu te chamo a concertina, pois não percebes nada. Pois é agora, meu amigo, eu vivo-te com o céu. E onde é que estava sentido, antes de ter o pai nasceu. E agora eu te vou dizer, e onde é que estava sentido, antes de ter o pai nasceu. E antes de ter o pai nasceu, tu estavas na escuridão. Tu estavas no meio de reba, numa costela. Meu amigo, não sei juízo, não tens orilha em razão. E onde é que estava sentido, antes de ter o pai nasceu. Anda pra cá, meu amigo, anda pra cá, meu amigo. Vamos uns dois e cantar. Vamos uns dois e cantar. E tu, 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 e tu. Nós temos sempre a brincar. Nós estamos sempre a brincar Nós estamos sempre a brincar Isto é o nosso estado normal Espero que todos bons Não tenham levado a mão Espero que todos bons Não tenham levado a mão Obrigado